Bom, só pra retificar os vídeos que eu acabei de fazer, apresentando a minha casa O ursinho que o Rick me deu não foi de aniversário, foi de Natal Então, só pra... Eu tava revisando os vídeos, né, antes de colocar no YouTube Eu vi que eu falei que era de aniversário, mas não é de aniversário, é de Natal, tá bom? Bom, aqui é o lugar onde eu trabalho Quer aí dar umas piadinhas? Um minutinho, ó Do lado de fora Tá um frio danado Vou ver o carro do Sr. Walter, do Sr. que eu cuido Aqui é a casa Bom, eu não sei se eu posso ficar mostrando muito, né, mas tudo bem Bom, aqui é o cachorro que eu cuido É o Nico, é o Nico Nico? Yay, it's you, baby Bom, aqui é onde eu sento Onde eu fico aqui teclando o dia inteiro, praticamente, né? É isso, então Bom, então um beijo Tchau Tchau